E pela Série B, a torcida do Coritiba também tá animada, promete empurrar o time no Couto Pereira amanhã contra o Operário. O Coxa tá com 58 pontos, segue na ponta, isolado na liderança, precisa de duas vitórias pro acesso. Tá perto, mas tá longe. Fica aí, Igor. Tá perto, mas tá longe, mas a gente tá trabalhando o fio. O quê? Repete aí. Tá perto, mas tá longe, mas a gente tá trabalhando o fio. Por mais contraditório que pareça, Igor Paixão descreveu bem o sentimento do torcedor Coxa Branca nessa reta final de Série B. Só faltam seis jogos e com 97% de chance de conquistar o acesso, o objetivo tá próximo de ser atingido. Mas ao mesmo tempo, tá demorando pra torcida respirar aliviada. Tá perto, mas tá longe, mas a gente tá trabalhando o fio. Que possa chegar logo, que a gente possa desempenhar nosso melhor futebol, que a gente possa conseguir o objetivo do Curitiba, que é votar Série A. E pra ficar cada vez mais perto dessa meta, o Curitiba vai contar com a força do Couto Pereira. Três das seis partidas que restam vão ser aqui. Lugar, por sinal, que o Curitiba tem saído muito bem. Dos 58 pontos da equipe no campeonato, 32 foram conquistados no Alto da Glória. Amanhã, o jogo é em casa, contra o Operar, time que nos últimos anos tem dado um trabalhão ao Curitiba. Desde 2019, foram sete partidas entre os clubes e só uma vitória pro Coxa. E essa vitória foi na Copa do Brasil desse ano. Um pronto polêmico em Joinville, que terminou com o Curitiba classificado à terceira fase da competição. Na Série B, embora brigue pra afastar o risco de rebaixamento, o Fantasma tá numa boa fase. São duas vitórias consecutivas. Todos nós estamos desempenhando bastante nos treinamentos que o professor tá passando. E acredito que a gente vai sobressair no jogo de quarta-feira, dentro de casa. Vai ser uma semana boa. Bom trabalho, trabalho produtivo pro professor. A gente pode desempenhar na quarta-feira, no nosso melhor jogo. Bom, se conseguir os três pontos no Couto, o objetivo de 2021 do Curitiba vai ficar mais perto do que longe. Pode ter certeza.